Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar de Fernando Antunes, mãe de Sara Carreira. Como sabem, ontem houve um lançamento sobre uma música de Sara Carreira. Podem ver tudo aqui nos vídeos anteriores. E, como sabemos também, Sara infelizmente faleceu em dezembro de 2020, vítima de um violento acidente de viação e a família para homenagear criou a associação Sara Carreira, que vai ajudar jovens até aos 21 anos. Quem quiser saber tudo sobre o acidente em que Sara Carreira ia, tem vídeos de há uns meses atrás, há 5 meses atrás, em relação ao assunto. Tem também vídeos de há umas semanas atrás em relação à associação Sara Carreira. Tem os links de tudo. E também tem o vídeo da música, o videoclipe, que foi lançado ontem, 21 de maio, com a voz da Sara e escrito pelo Ivo Lucas. Tem tudo no canal sobre este assunto também. O índice da Associação da Sara Carreira vai ser, então, este novo tema da Sara e do Ivo, que se chama Leva-me a Viajar, que foi lançado ontem, 21 de maio, com a voz da Sara. Houve muita gente com essa dúvida. É a voz da Sara. E foi a letra, foi escrita por Ivo Lucas, o namorado. Fernando Antunes, então, a mãe de Sara, reagiu ao lançamento da canção com um texto emocionante, dizendo o seguinte, Leva-me a viajar. Respeitei a tua vontade, meu amor, meu anjinho. Estou aqui por ti e para sempre. Que a tua bondade se dê a alma de todos. Obrigada por dividirem e multiplicarem o amor. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações. e até a próxima.